Questões de cliente próximo. Existe uma certa dificuldade a mais para quem está começando. Por quê? Porque o seu cliente não te enxerga como terapeuta. Te enxerga como parente. E você não consegue olhar para o seu cliente como cliente. Você também olha para ele ou para ela como parente. E vocês precisam fazer essa cisão. Precisa fazer essa separação naquele momento terapêutico. E como você faz isso? Aí é o campo de batalha. Treinar, treinar. Mais um atendimento, mais outro atendimento, mais outra pessoa, mais outra pessoa. Quanto mais atendimento você fizer, mais terapeuta você vai se sentir. Um dia eu fui fazer atendimento. Fui fazer atendimento não. Eu estava numa chácara de contraternização familiar. E era da turma da Vilma. Tem os parentes do meu e tem os parentes da Vilma. Mas essa reunião familiar era com os parentes da Vilma. Eu era o intruso lá. O pessoal lá todo meu amigo, já conheço todo mundo. Mas eu era a coruja fora do ninho. Estava lá, com a turma lá. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Chega depois o almoço, aquela conversa errada toda e tal. Ah, como você está? Ah, estou fazendo, estou dando meus custos. Ah, que legal. Como que tem seus custos? Ah, está indo bem, coisa e tal, né? Papá, papá. E aí uma das primas da Vilma estava com dor. Estava doendo. Ou seja, oportunidade. Oportunidade para vocês. Em reunião familiar, é um local perfeito para vocês atenderem um monte de gente. Eu falei, vai, eu já pensei na minha cabeça, eu vou ter que fazer massagem nela. Aí conversa, vai, conversa, vem, tal, 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 tal. Então eu acomodei lá numa cadeira lá e fiz a massagem nela. Só que na hora que eu estava começando a fazer a massagem, quem estava ali ainda era o Roberto, primo da prima da Vilma. Entendam isso? Eu estava sem camisa, porque eu tinha quase saído da piscina. Entendeu? Estava no ambiente familiar. Mas ali eu precisei fazer um esforço a mais para isolar aquele momento que eu estava mais à vontade, que eu estava conversando com a prima da minha esposa, para que naquele momento ela realmente se tornasse minha cliente. Como que eu fiz isso? Eu mudei minha postura. Comecei a conversar com ela, rodeado de gente. Os primos da Vilma, a turma toda. Ah, depois sou eu, depois é eu, depois eu também quero. Falei, tudo bem. Vocês se organizam aí. Se organizam aí, eu vou fazer a massagem nela agora. Depois vocês se organizam aí. E na família tem sempre aquele cara que faz piada, né? Ah, piada em cima, tá, tá, tá. Beleza, ajeita aí. Depois eu vou fazer agora aqui nela. Depois eu atendo vocês. Aí eu comecei a fazer massagem. E o pessoal em cima, olhando. E eu mudei a minha postura. Eu comecei a conversar com ela. Vou olhar no olho de vocês. Comecei a olhar no olho dela, né? Obviamente, não fiz perguntas emocionais. Cheio de gente ali, coisa e tal. Tá doendo desde quando? Ah, já tem alguns dias que tá doendo. Você bateu, né? Tava com a coluna. Você bateu em algum lugar? Teve uma torção? Não, é que não sou doer. Aí como eu já sabia que ali nas conversas também, que ela já trabalha num serviço estressante. Sabe que o serviço seu tá te deixando estressada? É, tem umas coisas acontecendo lá. Ah, tudo bem, então. Beleza. Fica tranquila, relaxa aí. Eu falei, eu não vou avançar. Porque agora não é hora. E aí fui lá, fiz a massagem. Ah, fiz, fiz, fiz. Acho que arrumaram o creme lá, né? Pegaram o creme de uma das primas lá, que tava na bolsa. Passei no pé dela, fiz a massagem. A menina ficou super 10. Por quê? Porque eu mudei a minha postura. Eu parei de ser primo dela naquele momento. Parei de ser primo dela naquele momento pra ser terapeuta. Então, tenham isso sempre em mente. Será que não é esse vínculo familiar que não tá distanciando o efeito terapêutico? Será que ela ainda não consegue te olhar como terapeuta? Ou você ainda não consegue olhá-la como cliente? É difícil. Mas é praticável. A gente vai praticando e vai se aprimorando cada vez mais. E aí vem a questão da resistência. Tá fazendo a harmonização dos cinco elementos? Na essência do ser, tem uma joia. Ela tem várias joias lá, mas tem uma joia lá muito legal. Que é o exercício do perdão e da espiritualidade. Que é você exercitar o perdão no seu cliente. Vai lá no curso A Essência do Ser e assiste a aula Perdão e Espiritualidade. Esta aula, ela é o que é? Ela vai fazer um alvoroço de transformação na vida dela. E ali tem estratégia, tá? Tem estratégia de como conseguir realmente praticar o perdão. Ok? Tá lá na essência do ser. E aí Obrigado.